Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial Guerra Secretas E nesse programa eu vou falar sobre o último O fim do universo Ultimate Com essa edição aqui Grandinha, 182 páginas E é uma edição exclusiva para o fim do universo Ultimate Não tem nenhuma historinha backup Os roteiros é do Brian Michael Bentes O desenho é do Mark Badley Bem aqui no início E a arte final do Scott Hanna São os artistas principais do universo Ultimate O Bentes, por exemplo, é o próprio criador do universo Ultimate Que agora vai dar uma conclusão E sim é o final do universo 1610 Que a gente acompanhou nos últimos 10, 15 anos Ele teve outros finais que deram continuidade Mas dessa vez vai terminar de vez mesmo O que ocorre é que no fim A história Por ela se passar no mundo de batalha Embora a chame fim do universo Ultimate Faça várias referências do universo Ultimate E várias referências do universo meio-meia Não é nenhum dos dois universos É uma... Como todos os outros É uma recriação Então É meio Triste que esse Universo 1610 Que a gente acompanhou por tanto tempo Ele no fim não teve Uma conclusão digna Ela não teve uma conclusão Ela teve uma... No máximo Uma referência Mas enfim É o que temos para hoje E a história A história Ela vai começar justamente Criando essa... Essa confusão no leitor Com um justiceiro Um justiceiro mirando alguns super-heróis Essa é a cena de batalha Que vai... Que está no início Das guerras secretas Que é justamente onde tem A convergência Entre os dois últimos universos Que é o 1610 e 1616 Pelo menos é uma referência Aquele momento Onde os dois universos Começam a brigar E aí a gente volta Três semanas antes Com o Homem-Aranha E esse vórtice Que aparece Nessas primeiras páginas A gente vê De uma forma Mais ou menos comum O encontro Entre personagens Dos dois universos Como se... Como se eles Estivessem se acostumando Com a ideia Depois de uma breve luta Entre os... Aqueles... Vingadores Do... Que sobraram Do universo 1610 O Homem-Aranha E a gangue da... O esquadrão das mulheres serpente A gente vai direto Para a torre Para o Triskelion No encontro entre Os principais heróis Dos dois universos Que vão discutir Algo que aconteceu A... Que é problemático E aí é justamente Esse o problema Esse problema Que eles vão discutir Que vai cair por terra Que não é nenhum Dos dois universos Em algum momento Em algum momento Dessa nova criação Do Battleworld Dessas duas Manhattans Que coexistem Debaixo do castelo Do... Do Dr. Destino Uma experiência Uma experiência Juntou Dex Novinho Dex Novinhos Passar para o outro Para a outra região Sem uma autorização Uma autorização específica E aí por causa disso Por causa dessa... 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 Dessa anomalia Eles correm o risco De uma tropa Thor Aparecer e... Acabar com todo... Com toda a existência Das duas Manhattans E esse é o medo deles A confusão que se dá Entre os dois universos Ela causa confusão Também no leitor Mas... Um... O amigo meu Do Arachno Foi o Dante Ele identificou Uma pequena... Uma sutil diferença Todas as pessoas Do universo meio e meia Elas falam em caixa alta Enquanto as pessoas Do universo ultimate Elas falam em caixa baixa E aí... Isso ajuda bastante Na hora de você Identificar... Quem... Quem é quem Mas me passou despercebido Na primeira leitura O Dante que... Que levantou isso Quando a gente estava gravando O podcast lá no Arachnofã Então isso ajuda muito No... No geral a história Ela vai se desenvolver Com os dois universos Tentando criar maneiras de... Evitar que o destino Venha e destrua tudo Até que em um determinado momento O Maios Morales Ele aparece Ele é um dos sobreviventes Da balsa Então ele é um sobrevivente Do antigo multiverso Pré-mundo de batalha E quando ele Fala pra todo mundo Num encontro dos heróis Que aquele mundo Tá completamente errado E as telepatas Elas... Descobrem isso E leem a mente dele E passam pra todos os outros heróis Entra numa grande questão Do que se fazer com essa informação Bem... Eu não vou entrar em detalhes Mas a história Ela vai ter vários momentos De flashback Tentando explicar O que que tá acontecendo Com os personagens Pro leitor É... Como que elas... A história Chegou até esse momento Do... Do justiceiro Mirando nos... Mirando nos super-heróis E aí ela tem uma conclusão Na verdade um epílogo Que vai se passar Depois Das guerras secretas A gente sabe que as guerras secretas Uma hora vai acabar Foram nove edições aqui no Brasil Nos Estados Unidos também E em poucas páginas Em apenas Quatro páginas Como um epílogo mesmo A gente vê o Maios Morales Já nesse novo universo Marvel Todo... Pelo menos o núcleo principal O núcleo mais próximo Familiar Do Maios Ele também sobreviveu A gente tem o Gank aqui Aquele outro Carinha que morava junto com ele Na escola E um detalhe interessante Que é a mãe dele Que tinha morrido Numa história Anterior Na mensal do Do Homem-Aranha Ela também retorna Ela também retorna a vida Mostrando que O mundo pós-guerras secretas Não passa de um reboot Para muitos personagens Um reboot para o universo Marvel Para até... Se eles modificarem pouca coisa Da cronologia Mas eu acho que vai servir como base Para modificação E para explicação de mudança de cronologia No futuro Em personagens como o Maios A inserção dele No novo universo Marvel É justamente Colocando ele Não como uma pessoa Que veio de outro universo De outro universo Mas como alguém Que sempre existiu No... Naquele planeta Então é um reboot É uma Reinserção na cronologia Ou então Você pode chamar de Flashpoint Porque está mais na moda Por causa do feriado Do seriado do Flash Na Warner Mas então É isso Cronologia reescrita O fim do universo Ultimate Não é o fim Daquele universo Ultimate É o fim De um universo E o início de outro É um Prelúdio Para nova Para nova Nova totalmente Diferente Marvel Que vai vir Já começou a ser lançada Agora em dezembro Mas vai começar Efetivamente Aqui no Brasil Pela Panini A partir de janeiro Espero que tenham gostado Do vídeo Comentem aqui O que vocês acharam Dessa história O que vocês achavam Do universo Ultimate É... E o que vocês acham Das guerras secretas O que ela vai fazer Se é reboot Se não é reboot A gente conversa Aqui embaixo Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Leiam o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos Tchau 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 Tchau